E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera, bem-vindos a Robocall! E galera, eu estou aqui numa versão de testes, esse jogo ainda não lançou, e esse é um jogo muito incrível de criação de robôs. E a gente vai estar testando ele hoje, vou estar mostrando pra vocês a lindeza que é esse jogo. E vamos então já começar pela primeira missão da campanha, que você está aqui num restaurante, e você precisa fazer um robô que pegue um sanduíche e leve até a mesa de um cliente. Porém, muita coisa pode dar errado. Então, bora começar, você pode perceber pelos personagens que eles têm física, eles são objetivos... O que aconteceu? Gente, já bugou! Não era pra essa mulher ter caído. Então, esse jogo buga bastante. Como vocês viram, já bugou ali no começo. E assim, eu buguei bastante já esse jogo quando eu estava testando ele. Os dinos, na verdade, que estavam fazendo os primeiros testes, eu achei muito incrível tudo que deu pra fazer nesse jogo. Então, esse foi o robô que eu fiz pra entregar o hambúrguer. Como vocês podem ver, ele tem uma carinha feliz, ele tem orelhinhas, e ele é um robô que faz isso aqui. Eu vou ligar aqui. Você pode controlar o robô, né? Andar pra frente e pra trás, o robôzinho aqui. Coloquei os motores, as nossas lindas rodas, e ele também faz isso aqui, olha só. Você consegue destender, desestender também essa parte e virar. Então, vamos resolver essa missão, que eu já completei ela usando esse robô. Depois a gente vai construir eles, pra vocês verem como é. Então, você fica aqui embaixo, e vai cair um hambúrguer bem ali em cima. Aí, ó. Caiu o hambúrguer. Agora, com muito cuidado, pra não bater nas pessoas, a gente leva até o cliente da mesa 3, se eu não me engano. Não, mesa 6. Ali, ó. Olha como ele tá feliz. Foi aqui que pediu no hambúrguer. Você quer um... Ó, ó. Opa, ó. Pulando o hambúrguer do cara. Aí, você só chega um pouquinho aqui. Opa, peraí que eu não posso bater na mesa. Se você bater na mesa, você perde um pouquinho de ponto. Mas, ó. Consegui. Todo mundo batendo palma. Todo mundo muito feliz que o robô conseguiu levar o sanduíche pra mesa. Porém, uma coisa que é muito legal desse jogo, é que você pode dar errado as coisas, né? Como qualquer criação de robô. Então, vamos supor que o nosso robô não gosta de hambúrguer. Não gosta de sanduíche. Ele viu que tem carne e é um robô vegano. Então, a gente vai pegar esse sanduíche e vai destruir todo mundo que tá ao redor. Atropela! Atropela! Desce, desce. Ó, tudo a gente pode interagir. E as pessoas, tipo... Se você começa a causar muito caos, vem o cara que fez o robô tentar, tipo, desligar você. Ó, tipo, ó... Até que as pessoas... Agora a galera ficou tipo, ei, ei, esse robô tá doido. Pode parar com isso. Mas ainda não estão tentando desligar o robô. Calma, gente. O robô tá um pouquinho doido só. Não, a gente pode detunar esse robô. Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui. Vamos agora vir nas configurações das coisas. Por exemplo, a roda. Eu quero que ela rode bem... Que o motor da roda seja bem mais forte. Se eu não me engano, a gente pode também aumentar esse motor. Deixar ele maior mesmo. E o jogo tem controles muito incríveis. É muito fácil de fazer as coisas acontecerem. Eu só achei muito legal. Na verdade, a gente... Eu quero botar rodas mais fortes do geral. A gente apaga essas rodas aqui. Né? Tá o nosso robôzinho aqui. A gente vai vir aqui, onde tem as coisas pré-feitas. Que você pode fazer tudo pelas partes. Temos várias partes pra usar nesse jogo. Todas delas você pode configurar o que controle vai usar. E vários parâmetros dentro dela. Mas a gente também já pode pegar algumas partes já pré-pontas. Tipo... Aqui, ó. Wheels. Cara, eu quero a roda mais potente. Olha o tamanho dessa roda, gente. Olha o tamanho disso aqui. Então... Pera aí, que essa aqui, na verdade, é a roda da esquerda. Então a gente coloca ela aqui. Pequeninas rodas off-road para o nosso lindo robô. Aqui, ok. Maravilha. Aí, aqui, a gente vai poder mudar também as coisas que nós temos aqui. Vamos fazer primeiramente... Vamos aumentar o pistão que a gente estava usando para criar isso aqui. E... Ah, e aumenta também a mesinha, né? Tipo, por que não, né? Por que não não ter uma mesa gigantesca assim em cima? Na verdade, isso não faz muito sentido, mas tudo bem. Vamos vir aqui também. Eu quero que ela rode bem mais rápido. Pronto, acho que já vai ser bom. Nossa! Tá, alguma coisa não estava conectada. Por que não estava conectado isso aqui? Não estava conectado... Ah, isso aqui não estava conectado ali. Agora vai. É isso. Bem, agora, como vocês podem perceber, o nosso robô está um pouquinho mais forte, né? E ele roda muito mais rápido, meu Deus! Pronto, fizemos um helicóptero, galera! Não, calma, calma. Vamos fazer com... Vamos fazer com... Nossa, ele está... As rodas faz... Ele perde o equilíbrio muito rápido, gente. Ele basicamente não anda direito, ó. Se eu acelero muito, ele empina. Mas o que é isso aqui na mesa? Tem coisas estranhas ali. Esse jogo tem vários segredos também. Você pode fazer, tipo, sub... Subquests dentro dele. Eu fiz uma sem querer, que era, tipo, leve alguém que está sozinho numa mesa para perto de outra pessoa. Eu fiz isso empurrando as pessoas, que nem um louco. Então, beleza. Estamos aqui com o nosso sanduíche. Calma. Ih, derrubei. Não tem problema. É só a gente ligar o modo helicóptero! Lá vai. Estão chegando. Meu Deus! Meu Deus! O robô está muito louco. Olha a cara das pessoas, gente. Estamos indo. Estamos chegando. Nossa! Nossa, nocauteou! Meu Deus! Mano, pronto. Está vindo... Tem gente vindo desligar ali, ó. A moça está vindo desligar o robô. Só que... Ó, se eles ficam muito tempo com aquele negocinho de desligar, você perde e volta, assim. Não acontece nada de ruim. Mas, enfim. Essa foi a primeira fase do jogo. Vamos para a próxima, que é a fase que eu fiquei... Que eu parei, não passei da próxima fase. Eu queria passar elas aqui com vocês. Só que assim, gente. Eu descobri uma outra coisa nesse jogo. Muito importante. Esse jogo tem a matéria vermelha. É sério. Então, antes da gente para a próxima fase, eu vou só entrar no modo sandbox para mostrar para vocês que existe matéria vermelha nesse jogo. Porque o que é a matéria vermelha do Roblox? Aqui, olha. Essa aqui é a matéria vermelha. Já estava pronto aqui, gente. O que é a matéria vermelha do Roblox, gente? O que era ela? Era um motor, basicamente. Aqui, ó. Temos um motor aqui vermelho, porque é para ser a matéria vermelha. E ele está na velocidade máxima dele. E no jogo... E no Roblox, o que a gente fazia? A gente pegava o motor desse, copiava e colava o outro em cima. Ou seja, quando a gente usar esse motor para andar, que vai ser com qual controle? Vamos ver os controles aqui. Ah, não. Ele já vai funcionar sozinho. Tudo bem. Ó, eu vou só dar play. Ah, é. Eles não estão conectados. A gente tem que, na verdade, fazer um negócio aqui antes. A gente tem que prender igualzinho no Roblox mesmo. A gente tem que vir aqui, ó. E usar um pino. Está vendo esse pinozinho? Agora, os dois motores estão conectados um com o outro. E que se você dá play... Olha que coisa mais linda. A matéria vermelha, galera. Ela voltou. E dá para a gente... E, obviamente, a gente pode deixar isso aqui muito mais doido. Os desenvolvedores me deram acesso antecipado a esse jogo. Devem estar vendo esse vídeo. Devem estar tipo... Não, mano. Não, ele fez aquilo. Ele fez aquilo. Não era para mostrar isso. Olha que coisa mais linda. Não, e dá para você deixar isso mais doido ainda, gente. Olha aqui, ó. Você pode copiar e colar tudo o que você quiser. Esse jogo de construção de coisa é um dos melhores, na minha opinião. Ele é muito fácil de você fazer as coisas acontecerem. Eu fiquei impressionado. Olha isso. A matéria vermelha. Mas eu quero copiar e colar para o lado agora. Aqui, ó. Calma. Vamos colar uma do lado da outra. Fazer tipo um quadrado de matéria vermelha. Aí, ó. Pronto, o jogo já está crashando. Meu Deus. Olha o lag, gente. Pera aí que está muito lagado isso. Alguma coisa aqui está fazendo dar muito errado. Nossa, eu já estou destruindo o jogo, gente. Pera aí. Aí, ó. Que lindeza. Ainda tem que saber exatamente como fazer os poderes da matéria vermelha funcionar. E tem outras coisas que eu descobri. Vamos voltar para o menu e vamos para a próxima fase para vocês verem o que eu estava fazendo. Na verdade, quem construiu isso aqui foram os dinossauros. Mas eu ajudei um pouquinho eles em off. Gente, vejam. Essa é a próxima fase. Você tem que fazer um robô com uma serra elétrica que corta árvores. O que pode dar de errado? Vamos dar uma serra elétrica na minha mão no robô para fazer um robô do jeito que eu quiser para cortar as árvores ali. Então você pode muito bem fazer um robô com uma serra elétrica que faz as coisas. Ou você pode fazer um helicóptero. Mas deixa eu pegar aqui que eu salvei uma outra versão. Esse aqui era uma máquina de lag, na verdade. Porque quando você roda ele, gente, ó. O jogo simplesmente para de funcionar direito. Porque, eu não sei, é muita coisa para processar ali com essas molas. Tudo isso aqui é mola. Mas calma aí que aqui tem salvo o lindo robô, gente. Vejam. Vejam essa criação. E olha como ele está bonito, ó. Ele tem até bracinho. Ele tem bracinho e uma gravata. Ele tem capacete. Aliás, segurança em primeiro lugar. Sempre, né, gente? Então, capacete para o nosso robô. E olha só que lindo. Como vocês podem ver, é um helicóptero. E ele roda. Vamos rodá-lo. Opa. Ah, é. Ó. Isso aqui está bugado. Eu posso também fazer esse helicóptero descer. Não, e o melhor. Eu posso estender ele. Tcharam! Olha isso, cara. Só que assim, eu percebi que desse jeito que eu fiz, se eu começo a rodar, ele começa a bugar o jogo. E, ó, realmente, ó, bugou já. Eu não sei o que acontece, o que está acontecendo de verdade, mas tem coisas bugando muito aqui quando eu faço isso. Como vocês podem perceber, né, todos os cientistas aqui desesperados com a criação horrorosa que eles fizeram. Mas tudo bem, vamos fazer certinho agora. Vamos apagar essa aberração gigante aqui. Não precisamos disso agora. De resto, ó, a gente já tem uma base boa, a gente tem um carrinho. E o carrinho anda. Isso é muito bom, mas ele anda meio doido, né? Ele não está andando muito bem, na verdade. Tipo, ó, eu estou tentando ir para frente só. Acho que o motor deve estar muito forte, ele está com um RPM muito alto. Então, a gente vai vir aqui, vamos abaixar para... Vamos deixar sem. Sem rotações por minuto para cada um. Porque assim a gente consegue ter mais controle. Vamos fazer a fase certinho. Aí, ó. A gente está conseguindo chegar perto daqui. Agora a gente precisa de uma serra elétrica, que a gente vai colocar aqui em cima. Então, a gente vai pegar primeiramente, vamos ver. Aqui, Power Joint. Isso daqui é uma coisa para poder fazer ir para frente e para trás a nossa serra, entendeu? Então, ela vai fazer isso aqui, né? Para frente e para trás. E logo em cima a gente também vai ter um motor. Vai fazer ela rodar também. Assim a gente vai ter um controle maior de onde a serra vai estar pegando. Para a gente poder cortar ali também aqueles negócios ali em cima, está vendo? Você não precisa só cortar a árvore. Se a gente cortar também os galhos da árvore, a gente ganha ponto a mais. Então, vamos tentar. Beleza. Fizemos isso. Eu vou pegar um pistão também. Porque um pistão, ele é bom. Porque você pode usar ele para estender ou voltar o seu negócio. Então, isso vai ajudar bastante a gente a fazer isso. Fazer as coisas do jeito certo. Aqui, ó. Isso aqui é um pistão telescópico. Já vou explicar para vocês o que isso significa. E logo em cima a gente vai colocar a nossa serra elétrica. Cadê a serra elétrica? Esse mecânico. Aqui, ó. Vou botar a maior serra que tem. Porque o jogo te dá umas serrinhas, assim, né? Tá vendo? Ah! Eu quero a maior serra que existir nesse jogo, mano. Pronto. Não é tão grande assim. Mas a gente também agora vem aqui nos controles. E aqui é a parte interessante. Por exemplo, eu vou colocar aqui para estender. É, aqui, ó. Move. Toggle Out. E aqui, Toggle In. Ou seja, o E faz subir, expandir. Isso aqui, ó. Vou mostrar para você que eu estou falando. Aí, ó. Tá vendo? Eu posso controlar agora com o E. E o quê? Viu como foi fácil configurar o negócio? Extremamente fácil. Esse jogo é muito bom para isso. Agora a gente vai vir também nos controles da mão direita. Que eu vou fazer rodar. Ah, ele já está fazendo o rodamento. Ah, ele já está configurado. Ele configurou já sozinho para mim. Ou seja, olha só o que a gente pode fazer agora. Isso aqui. Então... Ih, esmagou a cabeça do robô, mano. Ah, o chapéuzinho! O chapéuzinho, não! Eu buguei o chapéuzinho, gente. Tudo bem, tudo bem. Ok. A serra sempre está funcionando. Então vamos deixá-la giradinha do jeito certo. E vamos tentar cortar a árvore agora. Só que eu estou achando que ela não vai pegar tão baixo. A gente teria que... Será que vai, mano? Calma. Tem que rodar um pouquinho aqui. Como é que é para cima. E para baixo. Será que vai agora? Ah, isso aí! Então basicamente é só tocar as linhas, né? Para você cortar as árvores. Então cortamos ali. E agora a gente pode fazer isso aqui, ó. Cortar o galho da missão especial. Temos mais uma árvore para cortar. Vamos terminar de cortar os galhos aqui. Então vocês viram que eu rapidinho fiz um robô. Perfeito para isso. Deu tudo certo, né? Não precisamos... Ninguém morreu. Mas assim, ninguém morre nesse jogo, né? Mas assim, o que estava acontecendo antes com aquela aberração que eu estava fazendo ali... É, foi doido. E obviamente está cheio de missões secundárias para a gente fazer nesse mapa. A gente pode explorar um pouco melhor. Estou vendo que tem uma coméia ali. Eu tenho certeza que se você faz algo na coméia ali, a coméia você vai ganhar alguma missão secundária. E agora? A gente tem que também cortar ali no meio. Pô, tem uma vara de peça com o meu robô. E agora? Remove branches. Ah, pera, eu tenho que agora... Eu tenho que pegar as árvores também? Agora que eu vi? Nossa, gente! É, é uma missão bem mais doida do que eu imaginava. Agora que eu percebi que a gente tinha que ter cortado, levado as árvores para outro lugar. E eu também não consigo cortar essa partezinha aqui. Mas depois que você corta as árvores, você tem que jogar elas em algum lugar? Como que eu faço isso? A árvore não parece muito cortada não, mano. Desce aí. Eu queria ver ela caindo. Ah! Nossa, tem que serrar bem mais! Agora que eu vi. Não é só tirar a pintura. Eu tenho que serrar mesmo, ó. Tá, tá. Então, eu tava super achando que o meu robô era perfeito aqui pra tarefa. Mas eu acho que não vai ser bem assim. Porque, ó, quebramos a árvore. Mas e agora? Como é que a gente vai colocar ela ali no caminhão? A gente precisa de alguma coisa que pegue as árvores também. Meu Deus. Será que se eu cortar elas e o jogo me deixa passar de fase? Ah, eu poderia estar fazendo isso aqui, né? É, ó. Tem que serrar mesmo, ó. Tem que serrar mesmo. Ok. Tá. Árvore aqui. Cara, será que eu consigo dar um jeito de fazer aquilo subir com o carrinho aqui, mano? Ó, vamos tentar. Vai, carrinho. Eu confio em você, carrinho. Tudo é possível. Tudo é possível. Não é possível, gente. Não é possível. A gente precisa de mais poder no nosso bichinho. Hum, o que será que a gente pode fazer pra ajudar isso? Primeiramente, eu quero duas serras, mano. Eu acho que uma serra é bom, duas é melhor. Então, vamos pegar aqui e vamos já deixar essa serra em outro lugar, ó. A gente só... Opa, soltei a parte errada. Eu quero selecionar só isso aqui. Isso. Isso. Tira isso aqui também. Então, agora a gente tem as duas serras. Vocês viram que eu só copiei e colei uma na outra... Uma pra duplicar super de boas. Só que eu quero colar ela ali na frente do carro, entendeu? Peraí que a gente precisa ajustar a câmera. Vou pegar aqui. Vamos selecionar aqui. E... Tá quase ali, mano. Eu só preciso que ele desça agora. Aí! Bem aqui, do lado da carinha do bichinho, mano. Ó. Na capa direita. E agora a gente... Peraí que ele encaixou na cabeça do bicho. O que acontece? Ele vai ficar tremendo? Ah, ele tá funcionando. Tá funcionando. Ó. Uou! Caramba! Tá meio ameaçador já! Beleza, nós temos duas serras agora, gente. Duas serras. Caramba! Vai cortar bem a árvore. E a gente precisa agora ter, tipo... Alguma mão que pegue a árvore, entendeu? Vamos ver. Eu acho que eu tinha visto alguma coisa aqui que era, tipo... Um negócio de pegar a árvore. Aqui, ó. Nossa! Ah, mas é minúsculo. Eu posso aumentar o tamanho disso? Olha o tamanho da garra que a gente pode ter, gente. Poxa, ela é muito pequenininha. Eu queria uma garra maior. Apaga essa garra aí. Não tem nada melhor, não. Laser. Olha o laser. Dá pra ter um laser. Mas ele não é, tipo, um laser de matar coisas. É só um laser. Normal. Pra você saber... Ah, bota um laser, né? Por que não? Laser é legal, meu. A gente pega aqui, ó. Um laser. Agora temos um laser na frente do nosso robô. E eu quero configurar ele pra sempre já começar ligado. Ó. Saca só. O laser. Aqui, ó. Árvore detectada. Meu. Imagina, teu robô que para, mira o laser em você e abaixa. O que acontece se eu... Ai, que bom que você não tem como matar o cara. Meu, sabe o que eu tô achando também? A gente tá meio devagar esses motores. Cês não acham, gente? Cês não acham que ele poderia ser um pouco mais rápido? Todos eles, no geral. Eu vou colocar aqui. Pra ele ficar um pouquinho mais rápido as coisas. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar as coisas agora. Meu Deus. Meu Deus. Uou. Uou. Caramba. Olha isso, gente. Peraí. Vamos fazer um teste aqui rapidinho. Vamos ver se a Ford... Opa, calma. Desculpa aí. Calma. Com licença. Cientista. Cientista lenhador. Aí, ó. A gente vai mirar um pouquinho pra cima isso aqui. E... Tô! Meu Deus. O cara apagou. Parem. Não. Não me desliguem. Não me desliguem. Não, vai, vai. Não, peraí, peraí. Dá pra fazer... Mas eu não consigo jogar sério esse jogo, gente. Ele é muito bom. Oh! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha isso. O robô tá doido. Meu Deus do céu. Olha isso. Pau! Pau! Tá, não. Calma. Respira. Vamos fazer certo agora. Agora. Eu acho que a gente não precisa de mais nada. Eu acho que a gente consegue, pela própria força desse negócio, fazer a árvore cair, gente. Quer ver? Eu vou explicar pra vocês o que eu tô pensando. Ó, calma aí. Ó, tamo serrando bem a árvore. A gente tem que serrar dos dois lados mesmo pra funcionar? Ah, dava pra estar rolando isso aqui já. Opa. Quebramos já uma parte. É porque a gente já tem braços agora, entendeu? E eles são fortes. A gente pode lançar a árvore, eu acho, pra algum lugar agora. Eita! Eita! Meu Deus! Matou todo mundo o mapa! O que aconteceu? Não, gente. Calma. Foi sem querer. Foi um bug. Foi um bug. Corre. Corre. Ah, não. Eles tão vindo. Eles tão vindo. Não! 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 Eles tão vindo... Eles me desligaram. Cara, o que aconteceu? Gente, o que falta nesse robô? Tô sentindo que tá faltando coisa. A gente não tá com um aspirador de pó? Um aspirador de pó. Não, não. Sem aspirador de pó. Ah, talvez... Já sei, gente, o que tá faltando. Pra descobrir o que tá faltando, gente. É algo muito importante. Um bigode. Ah, não dá pra botar o bigode no robôzinho em si? Tá, não vai ter como ter bigode, gente. Tô triste, mas tudo bem. O que mais que a gente pode colocar aqui? Effectors? Ah! Nossa, olha só! Uma mãozinha. Ah, bota um aspirador de pó aqui atrás. Por que não? Só pra ver o que acontece. Configura esse aspirador de pó. Poder! O máximo! E com o botão pra ligar e desligar ele. É o O. Toggle. Ok. Deixa eu testar esse aspirador. Olha que bonitinho! Vamos tentar aspirar as coisas? Vamos ver o que acontece. 3, 2, 1... Nossa! Nossa, é um aspirador bem forte, cara! Realmente, a força máxima do aspirador é incrível! Suga o cara! Suga o cara! Peraí, peraí. Desliga, desliga. Tá aí, ó. Pessoas estão ali, felizes, no acampamento. De robôs. Até que... Suga! Suga a pessoa! Suguei! Meu Deus, agora eu posso, tipo... Nossa! É uma máquina da morte, mano! É uma máquina da morte! Não! Tá, vamos tentar jogar, vai. Vamos tentar de mais uma vez jogar sério. Calma. Venha pra cá. Vamos ali pra frente. Abaixa a mãozinha. E... Cerro. Ó, a gente quase pegou ali em cima também. E é bom que, ó... O negócio é potente, entendeu? A gente pode fazer, tipo, um... Golpe Karatê aqui. Eita! Opa, opa, opa! Calma, senhor. Não fique muito perto desse robô. Calma aí que tá... Calma aí que as coisas estão... Estão um pouquinho tensas aqui. Mas tá dando tudo certo. Né? Né? Vai dar tudo certo. Olha aí, ó. É assim que se encerra uma árvore, galera. E, ó... Eu tô cortando duas árvores ao mesmo tempo. Uau! Meu, dá pra... Dá pra dar uns tricks muito grandes com isso aqui. Ok. Vamos. Cerra... Cerra essa árvore logo. Eu tô achando que tem que ter um movimento de... De frente e pra trás mesmo. Calma. Tá um pouquinho... Um pouquinho mais pra cima. Eu acabei ligando o nosso aspirador de pó. É um pouquinho... Meu, o negócio é tão forte que é difícil de controlar ele. Aí! Aí! Pega a árvore! Gente, a gente tem como pegar a árvore agora. Ó. Ok. Agora a gente faz isso aqui, ó. É... A gente vira pra árvore. Bota o mapa abaixo que tiver. Não! Suga a árvore. Puxa ela com o aspirador de pó. Aspira a árvore. Aspira a árvore. Saco! Não tá funcionando o que eu queria fazer, gente. Sabe o que eu acho que tá faltando? Mais serra. Eu acho que tá faltando mais serra. A gente precisa botar mais serra, gente. Tá faltando serra nesse robô. E eu acho que... Primeiro que eu quero colocar essa serra no lugar certo, pra não tá me dando agonia. Aqui, ó. A gente pode botar mais serra, gente. Por que não? Entendeu? Vamos ver um lugar que seria interessante colocar. Ah, bota na parte de trás também. A gente pode fazer... Assim, ó. Cola aqui também. Ah, bota umas serras no meio também, né? Tipo... Por que não? Uma aqui. Aí, ó. Agora a gente tem um pouquinho mais de serra. Acho que quanto mais serra, melhor, né? Ó, o robô tá ficando... Uou, uou! Foge, robô! Foge! Faz um parkour! Faz um parkour, robô! Não deixa eles te pegarem! Saco! Ele tem que tá perto de uma parede pra fazer parkour. Aqui, a gente vai pra aqui e... Tô! Vai, vai, robô! Vai! Mano, o que aconteceu? Bugou de algum jeito. Algo aconteceu. Cara, vamos botar... Vamos botar a matéria vermelha ali em cima. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A gente vem aqui... E a gente... Aqui, ó. Power Rejoins. Tem que pegar... O Spin Motor. Huge. E daí... Como é que era ali? Essa parte de cima dele tinha no outro? Ah! É só... Daí a gente aumentar ele aqui, ó. Deixar ele vermelho. Vou deixar aqui, ó. Tudo vermelhinho. Nossa, não é nem matéria vermelha. É o carro serra vermelho. Meu Deus, olha isso. Não, mas bora deixar umas coisas diferentes também, tipo... Pode ficar diferente. O que é isso, gente? Ok. Agora a gente vem aqui na matéria vermelha. Aumenta a força pro máximo. Copia isso. E cola. Cola um em cima do outro. Peraí. Isso. Agora copia os dois. Cola. Eita. Eles não estão um dentro do outro? O que acontece da play? O que aconteceu? Peraí, peraí. Aconteceu alguma coisa muito incrível. Uou. Uou. Gente, olha. Eu não tô mexendo em nada. Caramba. Olha isso, gente. Que incrível. Não, pera, pera. Calma que tem... Tem uma que tá em cima da outra. Copia e cola. Aqui. Copia e cola. Aqui. A matéria vermelha. Ó. Eu não tô fazendo nada. As pessoas incrédulas. Mano. Meu Deus. Olha o lag bug. Vai, carrinho. Vai. Calma. Foda. Não deixa a gente pegar. Sai daí. Sai daí. Sai daí, robô. Não. Quase. Eles tão quase desligando. Ah. Ok. Tá difícil, gente. Essa fase é complicada. Vamos voltar pra fase dos hambúrgueres. É uma pena que assim, tem várias outras fases. Olha isso, gente. Mano, a última é tipo Dance Dance Robot Revolution, meu. Eu queria muito jogar mais. Só que difícil esse jogo, gente. Vocês viram ali que eu tava tentando, mas eu tenho um problema que eu não consigo não querer ficar bugando o jogo. Então. Vamos trazer a batéria vermelha aqui pra esse daqui agora. Pro lugar da hamburgueria. Ó, meu hambúrguer aí, meu querido. Ó, meu rei. Desce um dois ovinho de codorna ali pra mesa seis. Pode deixar, gente. Tem um robô perfeito pra isso. Ih. Ah, aqui não pode usar serra. Não tem problema. A gente não precisa usar serra pra ser feliz. A gente já tem um negócio que gira rápido aqui, né? Que a gente já colocou. E em cima a gente pode fazer o seguinte. Isso aqui não precisa ser tão grande. E a gente vai colocar aqui, ali. Vamos ver. Mascara... Cara, coloca... O que isso faz? Hum. Gente, eu quero mais um motor ali. Isso. Mais um motor. Muito bom. Mais um motor que tem aqui. Vai ficar rodando, basicamente, esse negócio. A gente vai colocar agora também algo que gire pra frente e pra trás. Esse aqui. Eu quero testar esse daqui. Então esse aqui também vai ser bem forte. Muito forte. Ele não vai ter limite de rotação. Aqui. E a gente vai colocar alguma coisa bem destrutiva em cima. Tipo... Vamos ver. Hum. Tinha que ser alguma coisa que a gente conseguisse deixar bem longo. Cara. Eu posso fazer isso aqui, ó. Não, pera, pera. Uma coisa que tem que ser de lado. Pra gente poder estender isso bastante. Aqui, ó. Cara, vai ser basicamente... Eu quero o máximo que o mapa aguenta. Deixa eu fazer um teste, vai. Gira aí. Nossa senhora. Nossa senhora, gente. Meu Deus, olha isso. Ó. Cara, é o carro Jedi. Não, mas volta e dá play que eu quero primeiro chegar ali na frente. Olá, meus queridos... Pessoas do restaurante. Cuidado que o robô... É meio doido. Meu Deus, matou todo mundo de uma vez. Cara, tem um momento que você destrói tanta coisa que o jogo só, tipo, para o teu boneco. Ele fala, não, chega. Chega disso daí. Isso aqui parece ser um jogo educativo, né, gente? Pra gente aprender como que é fazer robôs e tudo mais. Aí, ó, a educação aqui. Eu tô quebrando o restaurante. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem gente tentando vir desligar meu robô. Não posso deixar isso acontecer. Robô Jedi atacando novamente. Quebrou o vidro. Vai, robô! Ó, peraí. O que é aquilo ali? Tem que deixar as rodas não tão rápidas, gente. Elas não tão... Todas elas vão estar nessa velocidade aqui agora. Ah, ele já muda todas juntas? Não. Senão elas vão ficar desbalanceadas. Aí, agora pelo menos o nosso carro consegue ir pra frente. Cara, a gente precisava expandir, deixar ele um pouquinho maior, assim, ó. Quer ver? É só a gente fazer isso, gente. Aí, ó. Simples. Sabe como que eu chamo isso? Robótica. Pronto. Tá torto, mas vai funcionar melhor. Pelo menos ele não vai cair. Ok. Ó, parece que tem um explosivo aqui, gente. Isso é interessante, não é? Vamos dar uma rodadinha aqui. Opa. Acertei o botão errado. Calma. Calma, robô. Eu só quero explodir o restaurante. Coisa simples. Vai, 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 vai. Explode logo. Meu Deus do céu. Calma, gente. Calma. É só uma demonstração artística. Meu Deus do céu. O que eu fiz? Algo bugou feio aqui, gente. O robô não tá muito... Mano, ele tá voando. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Que cupico cola isso, mano? Ai, meu Deus. Que cupico. Não, mas eu preciso levar e ir pro outro lado isso. Ai. Gente, calma. Agora vai. Tentando colocar em algum outro lado. Ai. Meu Deus do céu, gente. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar nada certo. Meu Deus. O popô da morte chegou. Nossa senhora. Lá vai. Eles não podem me parar se eu estiver voando. Vai. Voe, robôzinho. Voe. Ah. Eles deixam. Eles não me deixam continuar. Meu caos de destruição completo. Olha que coisa mais linda, gente. Eu adorei esse jogo. É esse tipo de jogo que eu gosto. Jogo que você pode fazer o bug que ninguém nunca viu. Opa. Calma aí. Eu quero experimentar esse negócio aqui. Eu quero ver se isso aqui explode ou não. Tava ali que é explosivo. Só que eu não tô conseguindo. Vou acabar, tipo, batendo no negócio, sabe? Calma. Agora vai dar boa. Agora vai dar boa. As varetas da morte. Calma que eu tô batendo nas coisas todas aqui. Aí. Vai. Roda. Ah, ele não tá explodindo. Meu Deus. Mas a gente tá rodando. Bora. Bora ser feliz, galera. Bora ser um robô livre. E fugir. Dessa prisão. Desse restaurante fake. Qual é o meu propósito? Entregar hambúrgueres? Não. E assim começou. A revolução. Das máquinas. Olha, gente. Olha isso. Não. Não. Ele tá muito perto, gente. O cara bugou. Prendeu as varetas. Não. 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 Malditos humanos. Tá. E se eu só copiar e colar as coisas uma dentro da outra, assim? O que acontece da play? Meu Deus. Roda, 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 roda. Liga os motores. Gente do céu. O que tá acontecendo? Será que ele não consegue fazer uma bomba? Olha, olha, olha. O cara que a gente se separou em vários robôs. Uou. Cara. Porque eu percebi que você consegue botar uma coisa dentro da outra. Então, se você, tipo, pega... Pega o motor, vai. Pega o motor. Ele vai explodir um milhão de motores. Vai. Meu Deus. Instantaneamente, o mapa é entupido de motores. Caramba. Tem algum limite? Tem um limite pra isso? Eu vou copiar todos e colar todos uns dentro do outro. Eu vou copiar todos e colar um dentro do outro. Exponencialmente, aumentando o número de motores que eu tenho aqui. Tá, gente. Talvez crache o jogo agora. Vamos lá. Vamos ver como é que acontece. Nossa explosão deve ter uns... Quantos motores tem aqui? Ele fala? Curioso. Tem seis páginas disso aqui, gente. Se cada uma tem um, dois, três... Tá, não sei. Vai ter bastante motor, gente. A gente vai ver eles explodindo. Vamos ver. Ou não. Ou o jogo vai crachar. E a gente nunca vai ver os motores que a gente merece. Explodindo. Mas talvez seja pro melhor. É, o jogo crachou. Gente. Esse foi Robocall. Desculpa, desenvolvedores. Mas eu amei o jogo. Ele é lindo. É um jogo maravilhoso. Está o link aqui na descrição. Pra quem já quiser colocar ele na wishlist. E esperar o lançamento dele. Que vai ser ainda esse ano. Mas é um jogo incrível. Lindo. Amei. Adorei criar robôs. E tipo, criar robôs sério mesmo. Não bugando tudo. Igual eu tava fazendo. Ainda é muito... É muito legal. Esse é um dos jogos de criar robôs mais... Mais facinho de fazer as coisas. Que eu já vi. Tipo, quer ver? Ó, vamos pegar aquele... O robôzinho que tem pré-feito ali, ó. Pra gente terminar feliz esse vídeo. Aqui, ó. O ciclista. Olha só, gente. Olha que coisa mais linda. Veja que lindo ciclista. Nossa, eu posso entrar no portal aqui? O que vai acontecer se eu entrar aqui? A gravidade acaba. Eu vou andar pelas paredes. Eu vou andar pelas paredes. Nossa. É, e esse mapa do sandbox é cheio de coisa. Pra você testar. Isso é um... Isso é vários. Eles vão andar um do lado do outro, assim. Meu Deus, é a gangue. É a gangue, gente. É a gangue dos ciclistas. Quero que eles explodam. Gente, é isso. E agora, pra finalizar esse vídeo, antes que eu continue bugando as coisas, a explosão dos ciclistas. Acho que não pegou na gravação, gente. Mas aqui teve um momento. Apareceu uma print aqui. Aí, ó. A explosão dos ciclistas. Gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E... Valeu. Valeu. Tchau.